Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cerco minha estrada E o cansaço me tornou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer correr Vem fazer bem o seu que sou Ser aquilo que vem merecer